Oi, gente, tudo bem? Olha só, eu vim trazer para vocês uma novidade. Aliás, não uma novidade, uma coisa que eu achei interessante que a gente no Brasil, vivendo no Brasil, não sabe. Peraí, Leise. Olha só, todo mundo sabe como a gente fala preservativo em inglês. Condom é a camisinha. E a gente aprende na escola que se chama condom. E se chama condom mesmo. Mas existe uma outra maneira, meio de gíria, de se falar preservativo. E essa maneira é Johnny. Então, Johnny, que é o diminutivo de John, ou seja, o Joãozinho, é o que a gente chama de preservativo por aqui. Quer dizer, numa linguagem mais coloquial, né? Então, é... Aulinha. Tchau, beijo e até a próxima!